José Carlos, ele tá explicando pra gente a origem do nome lá de Paraisópolis, lá de São Paulo. É, da favela Paraisópolis, lá em São Paulo, né? Que é um fazendeiro que saiu daqui, comprou as terras lá em São Paulo e pôs o nome da fazenda de Paraisópolis. Tem até adesivo nos carros. Tem, daí o pessoal diz, os historiadores que invadiram a fazenda lá, né? Daí que surgiu a favela. Legal. Teve um reportário também? Teve, na Globo, foi feita essa reportagem dos historiadores da cidade. E tem os historiadores lá da favela Paraisópolis também, que estão tentando ligar um a outro agora. Ah, é? Tem. Eles estão tentando fazer. Estão tentando fazer também. Os historiadores de lá também estão tentando fazer. Porque lá tem o pessoal do bairro lá, com o São do bairro, com o presidente do bairro. Então eles têm a parte comunitária lá, que eles estão tentando fazer a ligação também. Legal, bacana. Muito legal. É a história do caminho da fé. Nossa. Cor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.